Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha as corujas, mano. O cara tá levando até o prato ali, mano. O Duda. Tá brotando carta na casa, mano. Caraca. Passa bem rápido os momentos, né? Estão fugindo da casa. Quem já assistiu o primeiro filme aí, recomendo assistir o filme antes de assistir de ver o jogo aqui. Pedra Filosofal. Os caras foram pra longe da casa deles pra o Harry não receber a carta. Pra Hogwarts, mesmo assim, não consegui gravitar. Caraca, tá passando muito rápido, mano. Já foi tipo meia hora de filme, tá ligado? Acho que é Beco Diagonal. E aí começou. Dele que... Acho que é o Caldeirão Furado, mano. Se eu não me engano ali na tradição, hein? Não sei. Acho que é o Caldeirão Furado aqui. Vamos começar, mano. Vamos pegando aqui as paradas. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem legenda. Eu acho que não tem legenda, cara. Não deve ter legenda. Não, não tem legenda, mano. É, traduzida. Vamos ter que jogar assim mesmo. Vamos lá. É, pega o cara... Um... Um personagem. Use mágica. Ah, dá pra trocar com o Hagrid aqui, né? Então, dois personagens por enquanto. Harry e o Hagrid. Veio os comandos aqui. Quadrado, Hagrid, solta magia. Vamos pegando jeito aí, mano. Vamos com o Harry Potter mesmo. Vamos colhendo aqui nossas primeiras peças. Explorando aqui o ambiente do Caldeirão Furado. Galera, eu vou tentar trazer no máximo de 15 a meia hora de vídeo aí pra começar. Vamos ver aí. Até, ó, até o opção com o triângulo aqui. Caraca, mano. Beleza, uma cadeira mágica, tá ligado? Caraca, que zoado. Olá, galera. Beleza. Tem como fazer mais um quê aqui? Vamos pegar o Hagrid aqui? Ah, olha só o Hagrid aqui. Ele tem uma magia no bola. Porque ele tira coisas aqui, mano. Olha aí. Leviosa! Wingard e o Leviosa. Usando o feitiço Wingard e o Leviosa. Pegar as magias aqui. Prata dá menos. Ouro dá mais. Tentar sempre pegar as... As de ouro aí, né, mano? Vamos ver aqui. O que tá pra fazer? Vamos descobrindo aqui, mano. O jogo não... Ó, já tem uma condição pra gente fazer aqui com a bola. Beleza. Fizemos 1 barra 2 ali. E eu acho que eu vou tentar fazer o 100% do game também em vídeo, beleza? Vamos ver se vai dar certo. Não vou trazer live, não. Tá, isso aqui a gente já fez. Onde tem estrelazinha aqui dá pra fazer alguma coisa, né? Vamos explorando o ambiente todo aqui pra gente pegar as paradas. Devo trazer também algum troféu aí específico. Vídeo de troféu. Igual o trouxe do Lego Ninjago. Caraca. Lego depois as cadeiras pra dançar aqui. Ô, louco. Boa. Deu pra pegar bastante coisa aqui, mano. Caraca. Pegou até o polvo aqui, velho. Peraí, peraí. Tem uma coisa aqui. Boa. Seleciono a parada. Será que dá pra tirar mais alguma coisa aqui? Acho que não, hein? Beleza. Tô vendo aqui de novo? Então, acho que isso aqui é pra subir, né, velho? O Harry tem que subir ali. É pra ali que a gente tem que ir, mano. Eu acho. Vamos só pegar mais algumas peças aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. X pula. Ó, tem umas coisas pra construir aqui, ó. Deve ser a parte 2 daquela construção que a gente fez ali. E é mesmo. Ganhamos o quê aqui? Ó, ganhamos uma parada dourada ali, ó. Como é que eu pego? Caraca, como é que eu pego? Será que tem como pegar? Pera. Cadê o Harry Potter? Pera aí. Talvez é aqui. Vamos pôr o Harry aqui em cima. Não, não é, hein, mano. Como é que será que pega isso? Bora, Harry. Caraca, não sei. Será que tem algum botão, mano? Ah, talvez esse aqui. Não, mano. Não é, não. Vamos ver aqui, velho. Tem uma opção aqui pra mostrar, né? Options. Cadê? Deixa eu ver se tem aqui. É extras? Não. Não é extras. Tem umas paradinhas aqui. Caraca, mano. Como é que pega aquilo, velho? É um selo, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tá. Vou pôr o Harry ali. Pôr o Harry subiu lá. Ah, talvez é pulando aqui, né? Acho que é pulando aqui, cara. Não é pulando. Caraca, como é que pega esse selo, mano? Eu nunca joguei o jogo, então? Ou tá bem noob aí, mano? Vamos pegando o jeito aqui na primeira gameplay. Vai lá, vai lá, vai lá, Harry. Sobe lá de novo. Bota ele lá. Deixa eu ver aqui. O que que eu faço aqui se eu apertar isso aqui, mano? Lego objetos. Será que é isso? Carry Lego objectives to... Não sei o que. Trazer aqui, será? Vamos ver aqui. Acho que é aqui. Ah, bota fé. Abriu aqui, mano. Beleza. Caraca, até agora não consegui pegar isso. Mano, eu quero muito pegar isso. Vou ficar sem pegar o brasão? Deixa eu ver. Será que se eu colocar o Harry... Aqui na... Na cadeira... Acho que não vai adiantar. Caraca, mano. Como assim? Como é que eu pego aquilo? Opa, opa, opa. O que eu fiz aqui? Ó, fiz uma parada aqui, mano. Aí sim, mano. Aí sim. Construí ali, ó. Um brasão. Porra. Dificuldade, hein, mano? Dificuldade. Mas conseguimos, velho. Deixa eu ver aqui. Acho que isso aqui só vai dar mais... É, isso aqui só vai ficar dando agora. Negócio, vamos prosseguir aqui, então. Caraca, mano. Foi difícil ali, hein? Agora sim, ó. Acho que é o Beco Diagonal. Boa! Bem fiel... Bem fiel ao filme, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos pro Harry. Puxar o Hagrid aqui, porque eu acho que ele tem mais opções, né? Ele já deve controlar a magia aqui. A gente consegue pegar as paradas a mais aqui. Vamos ver aqui. Bola. Olha, abriu... Ah, o cara deu um brasão pra mim, ó lá. Boa. Acho que isso aqui vai ficar me dando só... É, vai ficar dando só moedinhas. Moedas Lego. Coins Legos. Pecinhas Legos. Ó, dá pra construir uma parada aqui. Vamos ver. Boa. Fiz um limpador de rua, mano. Da hora. Oh! Tá parecendo o professor esse aqui. Vamos ver aqui. Mais moedas aqui do... Da tesoura. Deve ser um salão de... Beleza? Ou um cabeleireiro? Não sei. Mais alguma coisa aqui. Eu quero pegar os brasões, hein? Boa. Pecinha... Pecinha azul, mano. Já mexi aqui. Vamos indo. Dá pra construir mais alguma coisa aqui, parece? Que isso? Parece alguma coisa de pular. Eita, mano. Acho que não era isso que eu tinha que fazer, não. Vamos ver aqui de novo. Talvez é com o Harry. Vamos pegar o Harry aqui. É, tem que ser o Harry. Pra onde, Harry? Acho que aqui pra cima, né? Pecinha roxa. Boa. Pecinha roxa, cara. É a mais rara daqui. Aqui, peguei... Oh, peguei uma coisa de ingrediente aqui. O que eu faço? O que eu faço? Eu faço alguma coisa com esse ingrediente aqui. Peraí, vai, 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 vai. É na mesa. Peguei agora... Uma flor. Ixi, eu taco a parada, mano? Como assim? Como assim? Acho que... Ah, pra poção aqui, ó. Entendi. Tem poção aqui na frente. Pega aqui de novo. Boa, poção completa, será? Tá borbulhando, né? Um picolé. Falta o picolé. E aí? Vai estourar. Ah, aí sim, garoto. Tem... Vocês verem. Caraca, mano. Da hora. Tá achando legal o jogo, mano. Tá achando os jogos do Lego muito legais, velho. Eu acho que eu trago mais depois aí desse. Vamos lá, vamos entrar aqui. Vamos fazer mais essa parte aqui, pro vídeo não ficar muito grande. Esse primeiro vídeo, né? Pra gente ver. Se a galera vai curtir ou não. Olha o banco aqui. Vou pegar aquelas moedas do Harry. Tem uma lancheirinha aqui. Mais books pra gente pegar aqui. Abra o lancheirinho. Errei isso, mano. A lancheira... Ficou viva ali. Deixa eu ver aqui. Mano, o que que são os... Os elfos, né, cara? Eu esqueci como é que chama isso aqui. Acho que são elfos, mano. Que cuidam aqui do banco. Tô precisando... Rever os filmes e ler os livros de Harry Potter, cara. Vamos pegando aqui as paradinhas. Opa, tem coisa aqui pra fazer aqui. Lâmpadas apagadas aqui, cara. Mais um puzzlezinho aqui, ó. Pra gente pegar brasão, hein. Três de oito. Vamos fazer isso aqui. Quatro de oito. Cinco. Tem mais... Três. Seis. Vamos pegar nas peças, né? Vamos deixar as peças pra trás? Sete. Mais uma aqui. Oito. Completamos. E aí? O que que deu pra mim? Não me deu... Ah, me deu uma peça aqui, cara. Dessa vez me deu foi uma peça. Não me deu brasão, não. Bom, espero que seja isso mesmo. Tá lá o Hagrid tentando falar com o cara, cara. Eu ouvi ele. Caraca, mano. Toma o Harry aqui. Beleza, o chaveirinho do Harry Potter. Caraca. O cara tava desenhando uma casa, mano. Beleza. Tava me tirando. Ah, beleza. Agora eu tô controlando... Ah, dá pra controlar os três agora. Beleza. Mas a gente vai ver isso no próximo vídeo, então, mano. A gente continua daqui. Vou fazer esse vídeo um pouco mais curto. Pra ver quanto tempo vai dar de vídeo. E a gente continua... Naquela entrada ali para o cofre. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente começando aqui o ano 1 de Harry Potter ao 4. Do Lego. E é isso aí. Deixa o seu like. Se inscreva. E divulga pros amigos, beleza? Episódio 2 em breve aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E fui.